Uma comitiva recorde de 35 empresas portuguesas participa, desde esta terça-feira, em Milão, na mais importante Feira Internacional de Couro, acessórios e componentes para calçado, animada com um negócio acrescido pós-pandemia, mas receendo agora o impacto da crise inflacionária. Portanto, a guerra e a pressão inflacionista que trouxe, o que é que está a gerar? Temos um aumento da fatura da alimentação, a habitação com a subida dos juros. Portanto, do rendimento familiar, e naturalmente, todos nós que consumimos esta gestão orçamental, onde é que colocamos as nossas prioridades? No que é essencial, alimentação e habitação, portanto, o que sobra a seguir para o consumo dos artigos que nós comercializamos é o que resta do orçamento familiar. E, portanto, ao contrário do que se passou na pandemia, havia-se subido o consumo, mas as pessoas com as medidas de lay-off conseguiram manter o rendimento. Agora, o rendimento está a ser, digamos, corruído pela inflação e a nossa principal preocupação é que teremos uma crise de procura. As perspetivas são um bocadinho, são pouco claras e, portanto, ainda nem temos bem noção. Que a inflação está a afetar, isso é certo. Portanto, mais a própria desvalorização do dólar, que desde o início do ano já vai em aproximadamente 20%, desvalorização do euro, peço desculpa, a valorização do dólar, é mais ou menos 20% desde o início do ano. Isto faz com que nós, que importamos grande parte das matérias-primas que acabamos, faz com que aumente o preço de custo em 20%. Portanto, estas contas são fáceis de fazer. Portanto, isto tem que se traduzir no preço de venda do produto final. Sendo o calçado, sendo a marroquinaria um bem não essencial e onde toda a gente tem sempre mais que um, mais que dois, mais que três pares em casa, estou convencido que pode ser um setor que vai sofrer. Realmente o futuro eu considero que é um pouco complicado. Estamos a viver momentos de inflação. Os bancos centrais estão a tentar trabalhar para reduzir a inflação, mas não vai ser fácil para as empresas e para cada pessoa. E penso que as medidas que o Governo deram a semana passada não são de todo, pelo menos para as empresas, não são eficazes, porque as empresas neste momento não precisam de crédito, as empresas neste momento precisam de ajudas para pagar a energia. A indústria portuguesa de cortumes, que até quinta-feira está representada por 22 empresas na centésima edição Línea à Pele, a que se juntam mais três empresas nacionais de componentes para calçado, fatura uma média anual de 410 milhões de euros e emprega, direta e indiretamente, cerca de 3.500 trabalhadores.